Olá, estamos aqui visualizando aqui a praça aqui no Merck, é onde se encontra o apartamento que foi assim filmado aqui no canal YouTube da MW Carvalho Imóveis. Quem não conhece, estou apresentando aqui, essa praça tem quadra coberta, vários quiosques, tudo acontece aqui em relação à vida circular das pessoas, aqui tem um restaurante japonês, vocês podem ver aqui, excelente comércio, farmácia, bares, academia, pequeno supermercado para você fazer suas compras, tudo se encontra aqui no Merck, então você, além de tudo, você tem essa bela praça, mais uma quadra coberta ali, agora ali na frente uma quadra descoberta. Aqui você tem acesso aqui a um fundo. Olha aí, bela rua, bem arborizada, cercada de amendoeira, essa é a vida que você vai ter aqui nesse local, no conjunto do Merck, colado a estrada dos Bandeirantes, fácil acesso a recreio, a Barra da Tijuca e com uma condição de financiamento desse apartamento, excelente, apartamento custa R$ 150 mil, todo ele reformado, é o apartamento que está citado, a qual eu estou na narrativa, em que se encontra aqui nessa condição, e podendo ser financiado. Estão fechando! Estão fechando! Estão fechando! Estão fechando! Contornei a praça, agora olha só, rápida, 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 eu tô indo no sentido, a estátua de ponderante, olha assim, olha lá na frente ali, logo ali, pode ver que tem um quarto comércio aqui, loja, rede de supermercado. Olha aí, chegamos, a estátua de ponderante, hotel mirante, BRC na cara, aí ó, você já sai na porta do BRC, você anda a poucos metros, e já tem o BRC pra você pegar a sua condição. Boja de gasolina, aqui é a cidade do ponderante, pra lá, acesso, cidade de hoje, em amarela, freguesia, barra da de busca, rede de lei, você tem acesso aqui a várias áreas, assim é mais um empreendimento, mais um vídeo, da MW Carvalho Imóveis, até.